Oi galera do canal, tudo bem? Aqui estou para fazer mais um vídeo de conferindo os produtos selecionados da edição Wow Box Scarlet. Olha que lindeza! Ela está um pouco pesada, mas já adianto para vocês galera que a Wow Box não está mais enviando os produtos naquela box fofinha que eles sempre enviam, tudo bonitinho infelizmente não está sendo enviado mais nessas caixinhas. Agora sem enrolação, bora conferir os produtos selecionados Eita! Bom, vamos lá. Várias coisinhas. Veio uma cartinha, está escrito Hoje o agradecimento é para você. Está assim, uma cartinha bem fofinha. Irei ler com calma depois Veio... Ai, olha que legal gente, isso é um adiantaço. Reunimos sete produtos de alta performance com total de valor agregado R$420,00. Olha que legal! Gente, já vem a somatória tudo bonitinho e os produtos selecionados. Gostei! E o manual que já obtive spoiler para variar galera, mas olha que maravilhosa! Arrasando! Gente, é o poder! Linda! Maravilhosa! Agora sem enrolação, vamos conferir os produtos Tô olhando aqui, tem dois produtos que conheço. Não sei nem... Vou começar por eles. É da Oceane É uma esponja. Limpa, esfolia e massageia o rosto, tá? Eu tenho uma esponjinha dessa. Ela é muito boazinha, tá? Boa! Opa galera, pera aí que o celular, a bateria decidiu assim, tipo, dá tchau agora Pronto! Celular arrumado, vamos continuar. Então galera, é uma esponjinha boa, tá bom? Pra você fazer sua limpeza no dia a dia, ela é ótima. Agora vamos para o próximo produto, tá? Que conheço, que é o Flor de Graviola da L'Occitane. Ele é um leite desodorante corporal de 200ml Galera, pensa num hidratante corporal cheirosíssimo. Assim, ele é maravilhoso, perfeito. Assim, é favorito Já é favorito aqui da pessoa. Próximo produto é uma marca que conheço, tá? Veio já um produto dele É da Oceane. É uma máscara facial duas etapas. Limpeza mais tratamento de óleo de amêndoas e vitamina E Está escrito, limpa os poros e remove células mortas. Hidrata e ajuda a dar maior firmeza à pele É duas máscaras em uma. Olha que legal, tá vendo aqui essa divisãozinha? É uma bem pequenininha e uma grandinha Que legal! Uau, gente. Tipo assim, dá vontade de usar tudo hoje, mas não dá, né? A pessoa aqui tem que ir por partes O próximo produto, que ele é bem pequenininho e fofinho Que eu não sei o que que é Gente, eu nem vou pronunciar, mas eu vou recorrer aqui ao manual, porque o medo de passar vergonha é maior que tudo Vamos lá Spoilers, né? Ah, tá, achei. É o Banila Co. É uma marca de cosméticos sul-coreana, que utiliza ingredientes e texturas inovadoras e softicadas Galera, olha que legal. Eu achei super fofinha a embalagem. Agora o que que é? Deixa eu ver Ah! Galera, é um removedor de maquiagem. Olha o tamanhozinho Ele é tipo uma manteiga que você passa na mão, derrete um pouquinho, pelo que tá explicando no manual Passa no rosto, tá bom? E aí depois você tira o restante com água morna. Que legal! Não tem cheirinho de nada Ele parece uma manteiga transparente, tá? Transparente não, branca E assim, curiosíssima Gente, é um produtinho coreano Tô me achando agora Produtinho da Coreia, galera Arrasou, galera Agora vamos para o próximo produto Que a pessoa aqui tá bem empolgada Que eu já tive outro spoiler ali É da marca Braé Ele é o Divine Não sei o que que é, não faço a menor ideia Sei que tem 200 gramas Então vamos recorrer novamente para o manual Vamos ver O que que ele é É um Livine É uma combinação enriquecida de reparação e proteção instantânea aos fios Sua fórmula proporciona Hidratação, brilho, maciez Ação anti-quebra Proteção térmica Modelagem leve Proteção UV Ação antifriz Maleabilidade e força Galera, só volto a falar que ele é mil e uma utilidades Olha só A pessoa aqui Não, acho que não foi isso daqui que eu recebi deles Foi outra coisa Mas qualquer coisa eu deixo aqui na descrição Não tem problema Ó, tá aberto O cheirinho não tô conseguindo Ah, Deus do céu Trolada pelo produto Caiu tipo muito na minha perna Muito mesmo Muito Olha só o tanto que caiu o desperdício Deus amado Eu perco nem posso passar no cabelo agora Porque senão não vai ficar legal, né? Ele tem Ai, ele tem um cheiro muito, muito bom A textura dele não é uma textura assim Densa, tá? É uma textura leve Fico chateada de ter desperdiçado produto assim Fico Bastante Mas é a vida, né? Fazer o quê? Não dá pra chorar pelo creme derramado Bora para o próximo produto Eu vou pegar esse que tá bem fechadinho Olha que bonitinho Nem sei o que é, já tô mostrando É uma marca diferente Não Gente, é da Byung Galera Ai, meu coração Um gel de limpeza Suave Multifuncional Purifica a pele Remove oleosidade Remove poluição Higieniza Sem recercar Preserva a hidratação 90 gramas Galera É da Byung Meu Deus do céu A empolgação da pessoa é maior que tudo Nossa Ai, quase cai Vamos lá Olha só a embalagem Sem a película Agora vamos conferir o produtinho Meu Deus do céu Wallbox Scarlet tá assim Gente, me surpreendendo horrores Olha só o produto Eu já vi o produto algumas vezes Mas nunca testei Então assim, fico bem empolgada Não tô sentindo Assim, cheiro Nem um cheirinho específico Ele tem um aplicador bem bonitinho E a pessoa aqui tá mega empolgada Para utilizar Arrasando Wallbox Agora tem dois produtos Eu vou pegar primeiro este Ele é de uma marca Deixa eu ver Deixa eu ter certeza Não conheço mesmo, galera Olha que embalagem bonita Eu nem sei o que é E tô mostrando Olha só Gostei Vamos recorrer ao manual Vamos lá Calma aí Galera, é um nome diferente Gente, eu nem vou pronunciar pra vocês Que esse inglês maravilhoso que eu tenho Só que não Vou deixar escrito aqui na descrição pra vocês Ele é o delineador líquido berlim Ele é 100% cut free e vegano Certificado, galera E pelo que eu tô vendo aqui na foto dele O aplicador dele é mega fino Olha só Agora Preciso Necessito Deixa eu ver se ele tem uma cor aqui escrita Não Mas necessito Testar Olha que lindo Maravilhoso Caiu a caixinha Meu Deus do céu Bora Bora lá A pessoa aqui tá muito empolgada Olha o aplicador Ele veio com uma cerdinha virada pra cima Tá vendo? Tudo bem Depois eu dou um jeito Vamos lá Tirar um pouco de produto Muito fino Olha isso Gente Ó Dá pra fazer fino Um delineado mais grosso Eu já estou assim Para variar Muito empolgada pra testar Vamos para o último produto Que é de uma marca que gosta Que é da The Body Shop Ele é o The Body Shop Lemon Faço a menor ideia Tem 100ml Galera Olha só Ele é de spray Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não sei Vamos recorrer ao manual Galera Nem vou tentar descobrir Ele é um miste capilar Ele é um miste capilar feito a partir de óleo de limão orgânico Conhecido por suas propriedades Conhecido por suas propriedades que deixam os fios macios Não decepciona Galera Essa foi a seleção de produtos Referente a minha Wallbox Scarlet Edição novembro Galera Já está acabando o ano Meu Deus do céu O ano passou assim voando Mas assim Amei a seleção A Wallbox Scarlet Está sendo incrível Impecável Na seleção de produtos Um mais interessante Que o outro Sério Arrasando Deixa aqui nos comentários Se vocês receberam esses produtos O que acharam Se testaram Como que foi sua adaptação Sempre estou interagindo com vocês Para você que é novo no canal E não é inscrito Aproveita e já se inscreva Beleza? Combinado Então até a próxima E tchau, tchau